É você. Senti que nossos caminhos iriam se cruzar cedo ou tarde. Você remendou o Barney, né? Ele choramingou como um bebê quando viu a agulha. E aqueles renegados? Por que estão atrás de você? Provavelmente pelo mesmo motivo que você. Pra acessar o banco de dados do EGS. O que você quer tirar disso, Aiden? Por que está arriscando tanto? Eu estou procurando minha irmã. Sua irmã estava no EGS? Não, ela era uma prisioneira. Não a vejo há 15 anos. Uma prisioneira? Você quer dizer que ela era uma cobaia? Eu não sei o que eu vou descobrir. Ela é a única família que eu tenho. É a única resposta para o que o Waltz fez com a gente. Waltz? Ele prendeu a gente lá. Tinha um hobby de fazer experimentos em crianças. Você sabia disso? Eu não era uma médica tão importante, Aiden. Sinto muito. Quer saber algo mais? Ou podemos ir? Por que você está me ajudando? Você também está procurando algo no banco de dados? Aiden, aqueles baús contêm os maiores segredos da minha organização. Eu quase morri porque era parte disso. Eu preciso saber o que eles estão escondendo. E se você não gostar do que descobrir? Quem não arrisca, não petisca. Como uma médica do EGS foi parar no bazar? Não deixando ninguém saber que eu era uma médica do EGS. Depois da revolução... Não faz sentido. O EGS foi culpado pelo desastre. O pessoal foi encurralado e... Executado. As pessoas usam a vingança para aliviar a dor. Não importa se não funciona. O que passou, passou. Agora sou outra pessoa. Como está planejando botar a gente para dentro do observatório? Olha, tem um túnel de segurança dentro do complexo. Ele foi fechado há muitos anos. Me dá a chave, Aiden. Essa mulher vai te dar o balão. Sempre funcionou. Talvez o problema seja que o prédio está sem eletricidade. Tem mais algum jeito de chegar lá? Depende do quanto a gente está preparado para arriscar. Muito, se você quer saber. Tá bem. Então vem comigo. Tenho uma coisa para te mostrar. Vamos lá. Não, não, não. Qual foi? Elas são extremamente raras. Por enquanto, só precisamos de uma. Pra você. Pera, você não vem? Não, eu vou te encontrar, mas primeiro eu gostaria de restaurar a energia do prédio. Sabe, eu tenho ataques de pânico quando eu tô em espaços apetados ou no escuro. Agora você deve me achar uma covarde. Nem um pouco. Acho que tem que ter muita coragem pra vir aqui. Então vamos nessa. Quando você chegar lá, primeiro restaura a energia. Aí eu vou poder me juntar a você. Estende seu braço. Lembre-se, a vacina te protege dos químicos por um pequeno período de tempo. Não dá pra eu tomar a outra também? Não, não ao mesmo tempo. Esse negócio é muito forte. Vá o mais rápido que conseguir até a menor cúpula e de lá pra mais alta. Você vai encontrar uma porta pra dentro. De lá, você deve estar seguro. Depois vai direto pro bloco B. Lá você vai encontrar o disjuntor principal do prédio. Assim que você religar a eletricidade, a porta de segurança vai destravar e eu me encontro com você passando pelo túnel que eu te mostrei. Agora vai. O inibidor tá agindo. O inibidor tá agindo. E agora? Animal. Perigo. Mal funcionamento do disjuntor principal do bloco B. Protocolo de emergência ativado. Verônica, consegui passar pelos componentes químicos da primeira cúpula. Ótimo. Agora segue até a segunda. Haja uma porta, uma escotilha, qualquer coisa que siga pro subsolo. Beleza. Hein? Valeu. Cara, eu tenho que dar uma olhada nesses troféus, senão vou ter que jogar esse jogo de novo. Encontrei a entrada, por enquanto, tudo bem. Falando nisso, como você conhece tão bem esse lugar? Eu estive aqui só uma vez. Eu vou fazer a platina dele. Mas eu tenho boa memória. Parece útil. Bom, às vezes é uma maldição. De verdade. Eu vou botar essa lanterna aqui. Verônica, tem uma horda de infectados aqui. Meta. Tinha esperança de que agora estivesse vazio. Bom, não tá. Eu não sei se eu consigo passar. Usar a lanterna no V do seu cinto. Isso deve mantê-lo sob controle. Só não para, Aiden. Porra, daria. Porra, daria. Porra, daria, cara. Porra, daria. Será que eles vão parar ou eles vão ficar vindo eternamente? Cara, acho que eles vão ficar vindo eternamente, hein? Será que aqui é um bom lugar para ficar farmando? Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Caramba. Cara, vou dar uma brincada nas flechas aqui. Cara, vou dar uma brincadeira. 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 Tá bom, mano. Cara! Todos iam morrendo conforme nós íamos matando. Ai, cara! Ai, cara! Nossa, aquela palhaçada de puxar cabo. Sexta-feira 13? Meu Deus! Por favor! Me tira daqui! Calma a boca, mulher! Merda! Meu Deus! Faz alguma coisa! Me tira daqui! Eu estou trabalhando nisso. Me tira daqui! Me tira daqui! Eu não estou aqui à toa, Veronica. Tente respirar. Devagar. Não me desça daqui! Não me desça daqui! Gritar não vai adiantar nada. A não ser atrair infectados. Fica calma. Eu não vou te abandonar. Espera aí. Tenta aqui. Acabou. Se você tem morrer. Não vai sair daqui! Não vou te parar! Olha... Você não quer conseguir estudar! Entrega-me! Está indo! Não sei que tinha algo que eu prestava nessa porta. Vamos lá. Vamos lá. Verônica, a energia voltou. Está tudo bem? Verônica, eu te encontro nos elevadores. Você está bem? Viu? Está ótima. Eu te falei que ia ficar tudo bem. Sou. Entra. Você sempre foi claustrofóbica? Sério? Por cerca de 10 anos. E o que aconteceu depois? Aiden, pelo amor de Deus, dá para a gente não falar sobre isso agora? O banco de dados, onde fica? Me dá um segundo. Embaixo da gente. Ainda mais fundo que isso? Mais seis andares descendo. Caraca, que merda. Isso é bem moderno. Antes do EGS, este complexo era dirigido por militares. Eles usavam para monitorar ameaças, ataques de míssil, esse tipo de coisa. Por isso que eles chamavam de observatório. Então o vírus veio e foi o fim. E o que aconteceu aqui, no final? Bom, o EGS perdeu o controle da situação e tudo foi para o caralho. Tudo colapsou. Até onde eu sei, no começo, os cientistas se trancaram lá dentro. Mas rapidinho as condições aqui ficaram tão ruins quanto na cidade. Então alguns deles caíram fora. E aqueles que ficaram são os que você se livrou mais cedo. Então os militares mandavam aqui antes do EGS? Sim. Costumava ser um bunker de comando na Guerra Fria. Guerra Fria? Um período do século passado. Antigamente as guerras eram travadas em grande escala. Não era só sobre coisas do dia a dia, como ter o suficiente de água, lâmpadas UV e restos de comida. Mas de certa forma, as coisas eram exatamente como agora. As pessoas viviam todos os dias em constante medo. Caramba, que história. Eles costumavam chamar lugares assim de testemunhas da história. Que situação é? Ótimo. Tudo escuro de novo. Peraí. Eu vou tentar pensar num jeito. Se tinha eletricidade aqui, a gente pode usar pra iluminar todo o andar. E aí. Eu vou tentar ficar. Eu vou tentar. Eu vou tentar pegar. Hummm. É cheio de paradinha aqui pra pegar, hein? Aí, coceira no ouvido. Agora eu vou conectar esse cabo, talvez funcione. É se eu chegar ali... Onde que eu vou chegar ali? Ok. Onde que eu vou chegar? Onde que eu vou chegar? Ah, como é que eu vou lá pra aquela sala? Hummm. Será que é que é por cima? Pelo forro? Onde que eu vou chegar? Onde que eu vou chegar? Onde que eu vou chegar? Eu vou chegar lá de algum jeito e abrir aquela porta. Onde que é? Tranquilo? Macio? Macio? Sei que ela tá tudo eletrificado. Fala aí, menino. Fala aí, menino. Eu não lembro deles, só dela. Nós... Nós formamos uma boa equipe. Sem ela é tipo... Cara, nem sei. Você não sabe o quê? Bom... Eu não sei quem eu sou de verdade. Somos todos pessoas diferentes do que éramos há 15 anos. Nós todos nos perdemos. É aqui. Vamos lá. Tá trancado de novo. Ah, qual foi, mano? O terminal tá inativo. O sistema de segurança isolou essa área. Eu tô nessa. Tive uma ideia. Tente encontrar a sala dos oficiais. Tem uma mesa de segurança. A gente pode tentar operar a tranca das portas de lá. Deve dar pra você usar a sua chave do EGS nela. Você conhece mesmo esse prédio muito bem. Por favor, insere a chave e seleciona desbloqueio de emergência na tela. Vou te explicar tudo quando a gente terminar. Ok. Outo de marcadores. Com a gente procura para gerir mão de emergência para gerir mão de gerir dias japéns. Oroz? Tem Потомуas é direciais. Não. Eu tenho certeza de mim que as chamas nhânão são unhas, escolhensas som Voilà mesmo que é estes. E aí, funcionou. É, mas talvez a gente tenha outro problema. Eu tô preso aqui. Tenho que achar um jeito de sair. Como é que eu te ajudo? Eu acho que não. Só fica aí onde você tá. Mole, mole. Só matar uns imbecis aqui. De boinha. E aí, mole. E aí, mole. E aí, mole. E aí, mole. Eu tô aqui mesmo. Vou dar a última checada. Doutora Verônica Ryan Diretora, departamento dos laboratórios de campo Uma médica sem importância do EGS, o caralho Parece ser o escritório da Verônica Você não foi honesta comigo, Verônica Quem é esse garoto? Será que é o filho dela? Aiden Que engraçado Parece que tinha outra Verônica Ryan Diretora do departamento dos laboratórios de campo Eu ia te contar Por que? Você está me ajudando? Está trabalhando para o Waltz? Waltz? Não, nunca Nem agora, nem na época O Waltz tinha a própria equipe Mas você sabia dos experimentos? Como eles usavam crianças? Eu e a minha irmã É por isso que eu estou aqui, Aiden Eu... Eu não consigo esquecer o que fizemos aqui Que nós te decepcionamos Todas aquelas crianças sofrendo E nenhuma cura para isso Cura? A gente tinha cinco anos, porra Crianças pequenas têm imunidade natural ao vírus Nós vimos uma correlação entre idade Desenvolvimento cerebral E severidade da infecção Foi por isso que eles testavam em vocês O EGS O mundo Precisava de vocês Vocês eram a nossa única esperança Sinto muito Valeu a pena? Vocês pelo menos chegaram perto de uma cura? A mulher estava na maracutaia Mas o vírus Ele chegou ao complexo E então Você estava envolvida naqueles experimentos? Não Os testes em crianças eram todos realizados num laboratório Aqui nós reuníamos os dados e compilávamos a pesquisa Eu estava aqui quando tudo aconteceu Membros da equipe começaram a se transformar E as coisas rapidamente saíram do controle Um por um Estávamos trancados aqui dentro Nos esgueirando por esses corredores escuros e túneis de ventilação Meu filho Ele estava aqui comigo Paul Ele tinha cinco anos na época O que aconteceu com ele? Eu consegui encontrar o túnel que levava para a entrada principal Falei para o Paul me esperar lá Dei um beijo nele Mandei esperar até eu ter certeza que a entrada era segura Ele me agarrou Não queria me deixar ir Quando eu voltei para ele Ele tinha sumido Eu só fiquei longe por 15 minutos Passei a semana seguinte procurando por ele E depois chorando pelo resto da minha vida Eu devia saber Ele era uma criança Assustada Sozinha Eu sinto muito Você estava tentando tirar ele daqui Como é que você ia saber? Enfim Todos temos nossas próprias histórias do passado Vamos nos concentrar no que vem a seguir Tá legal Gol Todo mundo cheio das histórias tristes Todo mundo cheio das histórias tristes Vamos lá Então Vamos entrar Espero que você encontre o que procura Todos os dados do GS estão aqui Aiden O que foi? Merda! Não sei! Tenta de novo Tá travado Ah, foda-se, eu vou Não, espera! Cansei de esperar Eu quero respostas Ai, ai Vamos lá Verônica, o que está acontecendo? Fala comigo, Verônica Você está bem? Parece que a gente ativa um alado Procedimento de descontaminação Procedimento de descontaminação Isso não pode ser bom Não é Descontaminação química Então como a gente para isso? Eu não sei Verônica? Verônica! Você não acaba O que é que dá merda, né? Verônica? Não consigo parar Faz alguma coisa Tô pensando Pensa mais rápido Inibidores Ainda tem um Você vai ter que achar um pra você Dá alguma ideia de onde procurar? A sala de controle Talvez tenha algum dolar Vai, procura a sala de controle Descontaminação Pronto pra começar Aço uma rosa pra cima Rápido Sala de controle Subindo a descato Não dá ruim Tudo pra dar ruim Eu sei, eu sei Eu achei Agora vem a parte divertida Ainda, você conseguiu Essa é a parte divertida? Rabuda do caraca, mano Aiden? Aiden? Tá tudo bem? Tô Tô, eu usei o inibidor Graças a Deus Acho que estamos seguros agora Bom ouvir isso Pronto pra conectar? O cara é sério Vai logo Cruza os dedos, Aiden A hora da verdade Merda! Tá quebrado Ah não, tá de zoeira Tô, é só um sistema antigo Espera um pouco Me dá a chave Autorização concedida Tem uma lista de pacientes e funcionários Quem é que você quer checar primeiro? Procura por Mia É a sua irmã? Isso Nada Impossível Ela tava aqui Comigo Tô procurando Sinto muito, Aiden Nenhum registro de uma paciente chamada Mia Porra! Isso é impossível Walt Era pra ser eu Gotei errado Uma entrada Estudos clínicos Substância 1354 Estudo abandonado Todos os pacientes dispensados do centro Procure por todos os nomes Ah, paciente dispensado Todos eles? Sim Merda! Nada sobre onde eles foram parar? Ou sobre a substância 1354? Sei lá Sinto muito, Aiden Essa deve ser a substância que o maluco usou pra ficar boladão Agora pelo meu nome, Aiden Aiden Tem uma entrada Sobre as crianças mais novas Ano 2020 Aiden Caldwell É o seu sobrenome? Bom Agora é O que disse? Informação confidencial Só uma nota Perigo O paciente tem alta tolerância para a substância Realizada a maioria dos testes Resultados exemplares Raro veneno no maluco Aiden Tá tudo bem? Sim Eu acho Mais alguma coisa? Não Isso é tudo Tem mais Peraí Tem mais A substância também foi testada em infectados Nas instalações do EGS pela cidade O projeto foi desenvolvido e supervisionado pela X3 Mas foi cancelado Assim como a X3 Mais alguma coisa sobre essa X3? Aqui? Duvido Mas ouvi falar dela A X3 era uma central de operações do EGS E a substância? Você sabe o que é? Tem tantos testes e estudos clínicos, Aiden Vou procurar no banco de dados por essa informação Tem algo errado? Como assim? Aqui diz que o procedimento foi iniciado Outro procedimento? Tô procurando Muitos dados Começou e parou Há 11 anos Recomeçou alguns dias atrás Na X10 Também tem um mapa Tem vários locais marcados Incluindo o observatório Mas o que isso significa? Eu não faço ideia Mas... Alerta de intruso Alerta de intruso De novo Infectado Eles devem estar aqui em algum lugar Encontri eles Eles devem ter nos seguido Não temos tempo Rápido, pega a chave Se esconde e se tranque em algum lugar Eu vou lidar com eles Aiden Não sabemos quantos eles são Eu dou conta Meu Deus Qualquer porrada Daria Essa troca Ela vai sumir com a chave Mas eu tenho más notícias Essas localizações no sistema do EGS Parecem ser alvos Alvos para ataques de míssil Ataques de míssil? Do que você está falando? O protocolo de segurança Temos pouco tempo Escuta Riverend e Garrison estão marcados Isso fica no Central Loop Tem gente morando lá Você tem que avisar o Frank Ok Ok, pode deixar Frank Frank, sua vizinhança está marcada Num mapa tático Manda as pessoas saírem daí Ok Não dá pra explicar Só tira todo mundo daí, Frank Como eu posso avisar eles, Aiden? Eu não tenho como enviar Uma transmissão de emergência Eu vou tentar alcançar O máximo de pessoas possível Cacete Abre logo essa porra! Espera aqui Eu vou tentar passar por eles por cima E tirar eles dali Você está seguro aqui? Ouvi muito de você Eu posso dizer Que eu sou seu fã Ah, é? Você quer um autógrafo? Vou te rasgar no medo Vou pintar as paredes Com as suas trevas Vamos lá O que é esse, cara? Aiden, Aiden Eu estou presa Eu não gosto nem o fogo disso Espera aí Arquerões Cadê o cara? O cara morreu? A missão bugou A missão bugou, mano Que eu sou seu fã Que eu sou A jegoa Seu um afogado Que possível Você vai tentar Cabece A�ag fã σε Ok. Ah, é? Eden! Eden, eu tô presa! Eu não gosto nenhum fogo disso! Espera aí! Verônica! Acho que tá seguro agora, mas temos que continuar! Verônica! Deu ruim! Será que o Veronicão morreu, mano? O que é isso? Nossa merda! Verônica! Você tá aí? Verônica! Ela tá aqui! Dê o rato dela! Encontrem ela! Vocês ouviram o chefe! Servando! Agora o Waltz chegou, mano! Aiden! Waltz! Ele tá aqui! Vão me achar logo logo! Te peça, Aiden! Por favor! Tem alguém aqui! Verônica! Aguenta aí! Tinha que fazer merda, né cara? Tinha que fazer merda, né cara? Verônica! Verônica! Fala comigo! Aguenta firme, Verônica! Eu estou chegando! E aí o babá? Bora! Venha! Verônica, corre pra fora! O bicho tá vindo virado na desgraça, hein? Verônica, foge! Dá a porra da chave! Dá pra mim! A chave aí, ó! Corre, eu vou segurar ele! Pra que precisa dessa chave, otário? O que você fez com a minha? Cuida aqui! Você fracasará! O que você fez com a minha irmã? Ela se foi há muito tempo! Não! Eu vou te matar! Eu acho que não vai ser tão fácil! Desculpa! Dois! O que você fez com a minha irmã? Não, eu tenho medo! Você devia ter morrido há muitos anos. Aiden, aguenta firme. Você vai ficar bem. Aguenta firme. Aiden, aguenta firme. Não tem problema. Não tem problema. Não tem, não. Você matou a mulher cara? Caraca, eu matei a médica. Filho! Oh meu Deus! Não! O que você fez comigo? Eu te mostrei a ajudar. O quê? É tarde demais. Aiden! Aiden! Cadê você? Aiden! 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 Fica comigo! O Waltz pegou a chave lavando. Merda, Aiden. Isso é pesado. Ai, quase lá. Ai, aguenta firme. Aguenta firme. Escapando da morte. Ai, você voltou. Graças a Deus. Você precisa parar de fazer isso. Me deixou preocupada e isso é algo que eu não faço. Fica longe de mim, Lawan. Uau! Não é como se eu estivesse esperando flores. Mas por te tirar dos escombros e te carregar até aqui nas costas, pelo menos um obrigadinho seria bom. Você não entende, Lawan. Eu... Você o quê? Eu... Eu matei a Verônica. O quê? Eu matei ela. E não foi só isso. Eu tô virando... Eu vi o cadáver da Verônica. Tava totalmente estraçalhado. Você não. Fui eu. Sim. Os experimentos do Waltz. Lá no hospital. Não tinha nada no banco de dados do EGS sobre a Mia. Mas sobre a droga que o Waltz tava aplicando na gente. Teve o maior efeito em mim. O Waltz me falou que a Mia tá morta. Eu tenho que ir embora daqui. Eu sou uma ameaça se eu ficar. Pra todo mundo. E se ele mentiu pra você? E se a Mia estiver viva? E mesmo se não. Você não matou a Verônica, Aiden. Não foi você. Foi sim. Repito, não foi você. Se essa transformação for por causa do Waltz. Então vamos fazer ele consertar. Entendeu? Vou te ajudar. Como? O Waltz criou os inibidores. Ele deve saber como neutralizar os efeitos. O que que é isso? Fala sério. Provavelmente outro prédio colapsando. Meu Deus. Caraca. Terminou o que começou onze anos atrás. É o Waltz. Ele usou a chave e foi assim que tudo começou. Do que você tá falando? O Dila não queria que o Waltz pegasse a chave do EGS. Ele sabia que a cidade toda ia estar em risco. O Waltz pegou a chave da Verônica. E escapou. Parece que ele precisa dela pra outra coisa. Agora você entende? Você precisa impedi-lo. Ele e o Williams. Não importa o custo. Lawan. Eu não consigo controlar minha transformação. A qualquer hora eu poderia... Quando você sentir que vai acontecer, fica perto de uma luz do V. Sozinho eu não posso impedir eles, Aiden. Ok. Ok, vamos acabar com eles. Agora você tá falando como o Aiden que eu conheço. O Jack Matt tá te procurando. Parece que existe um modo de entrar na Fortaleza. Vai pro navio. Reúna mais informações. Eu... Tenho que ir pro Olho de Peixe conferir os feridos. E o Frank. Ele saiu pra avisar as pessoas antes dos mísseis atingirem. Dizem que ele se feriu feio. Aiden. Ninguém pode saber sobre a Verônica. Lembra disso. Eu sei que não foi você que fez aquilo. Mas o Jack, os pacificadores, eles não vão dar a mínima. Eles não podem parar a gente. E não vão. É isso aí. Nova missão principal. Meu querido, vou ficando por aqui. Dá aquela moral. Clica no gostei. Se inscreve no canal. Não te custa nadinha. São dois cliquezinhos bem rápidos. Qualquer crítica, duvidou ou sugestão. Quiser trocar uma ideia é só usar os comentários. Valeu? Espero que você fique bem. E até o próximo vídeo. Tchau.